Bolsonaro tem adotado uma técnica antiga, comum à extrema-direita de muito tempo atrás para tentar emplacar uma mentira como verdade? Não ia, né? Pois é, qualquer extrema-político tem sempre um desafio e aí pode ser tanto direita quanto esquerda. É que não vivem na realidade. Então precisam desenvolver técnicas para convencer as pessoas de uma realidade paralela. A extrema-esquerda resolve isso teorizando ao infinito. Monta um modelo do mundo, às vezes super sofisticado, super complexo, e aí em cima inventa um futuro utópico onde todos serão irmãos. É impossível de ser construído na vida real. Mas eles tentam. Historicamente, a extrema-direita usa outra arma, a teoria conspiratória. Nessa teoria conspiratória, que, claro, dá conta de explicar todos os problemas que vivemos, tem sempre um inimigo oculto confabulando para deixar todo mundo mal. O problema que eles têm é o seguinte. Mentiras precisam parecer verdades, ao menos parecer. De vez em quando tem de aparecer um documento, alguma coisa que comprove. Olha lá, nós sabíamos o tempo todo, nós que somos sábios espertos. Essa semana, no Tribunal de Contas da União, uma técnica velha de oficializar a verdade foi empregada. Vem que eu conto. Ah, eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? Eu sei que você conhece. Então, me faz um favor, recomenda para três amigos. Explica para eles que é gratuito, que é de segunda a sexta. Chega cedo no seu e-mail, leitura rápida, só oito minutos. E o essencial para você compreender o dia. Recomenda lá, vai, por favor. E esse aqui? Esse é o ponto de partida. Na segunda-feira, ali na porta do Alvorada, Bolsonaro aproveitou os celulares ávidos, sempre presentes, dos seguidores e da equipe dele e contou que existia um documento do Tribunal de Contas da União, o TCU, afirmando que das 195 mil pessoas que morreram de covid no ano passado, só umas 80 mil eram casos mesmo da doença. O resto era anotação errada, proposital ou não. Os ministros do TCU tomaram um susto e logo soltaram uma nota. Não há evidências de que os entes subnacionais estejam supernotificando os números de casos da doença a fim de receberem mais recursos federais. Quer dizer, em burocratês. Mentira. Os Estados não estão inflando o número de mortos para tirar dinheiro de Brasília. O documento não era verdadeiro. O problema é que o documento existia e estava, sim, no sistema do TCU. Um auditor, um funcionário do tribunal, fez ao longo do ano passado uma coisa que ele chama de estudo paralelo que chega a essa conclusão. De onde tirou? Da própria cabeça. Apresentou o relatório lá dentro. Tomou uma bronca. Era óbvio que não havia qualquer detalhe que permitisse sustentar essa estupidez. Mas, ainda assim, o cara colocou no sistema do TCU o relatório. Esse auditor é amigo dos filhos de Bolsonaro. É filho de um antigo colega de quartel do presidente. Claro, havia um relatório do TCU pois estava no sistema do TCU. Fazia parte de algum processo? Não. Mas esse é o truque. Usar a máquina da burocracia para dar cara de oficial a uma mentira que ajuda a sustentar a grande teoria conspiratória. Pois é. Já aconteceu antes. Em 1902, o chefe de inteligência da Embaixada Russa, em Paris, escreveu um documento chamado Protocolos dos Sábios do Sião. Fingia ser as atas de uma reunião que jamais ocorreu onde líderes internacionais da comunidade judaica confabulavam planos de controle mundial. De repente, esse troço apareceu em Moscou. Era um machado dos espiões. E uma política antissemita nasceu dali. Olha, durou e dura, viu? Os protocolos foram usados pelos nazistas e até hoje você vai encontrar muita gente o citando. O truque é o mesmo. Você precisa convencer muita gente de uma mentira. Então crie essa mentira dentro da máquina de produzir verdades do Estado. O Tribunal de Contas ou a agência de espionagem. Quer outro exemplo? Em 1937, um jovem oficial integralista chamado Olímpio de Morão Filho, que trabalhava no Serviço de Informações do Exército, falsificou, do início ao fim, um plano dos comunistas para fazerem uma revolução no Brasil. Integralista, para quem não junta o nome à pessoa, são os fascistas do Brasil. A turma que esticava o braço, que nem nazista, e gritava a Nauê. Se chamava esse documento Plano Cohen. O chefe desse capitão olímpio levou imediatamente o documento para o governo. O ministro da Guerra falou que o Brasil vivia o perigo de uma revolução comunista. Armou-se um escarcel. E o que aconteceu mesmo foi que o Congresso Nacional foi fechado e Getúlio Vargas virou ditador por oito anos. Olha, eu não vou nem sugerir que é coincidência. Porque uma vez golpista, sempre golpista. Mas, muitos anos depois, já general, esse Olímpio de Morão Filho foi o primeiro sujeito a botar as tropas nas ruas em 31 de março de 1964. Pois é. O documento da inteligência tsarista era falso. O documento do exército brasileiro era falso. O documento do TCU, ora, falso. Mentira, mas com cara de oficial. Se você perguntasse aos bolsonaristas, antes da eleição, quais eram os maiores defeitos do PT no governo e ouvir o seguinte. Aparelhamento do sistema. Espalhou gente por todos os ramos do do Estado com o objetivo de fazer com que o Estado funcionasse para o seu grupo político. Bolsonaro faz pior.